Esse carregador aqui é tipo C, entrada nova padrão, tá bom? Não se chama tipo C ou é USB-C, então cuidado quando você for comprar, não confundir com padrão antigo que é micro USB, tá bom? Lembrando que esse produto aqui é totalmente original, tá bom? É Turbo Power 15 watts, 5 volts, 3.000 ampere, tá bom? Tecnologia Quark Shine, um ano de garantia diretamente com a Motorola. Um ano de garantia diretamente com a Motorola. Como é que funciona essa garantia? Você tem que estar com a embalagem original, por isso que é importante não perder ela. Manual de instrução, que é a garantia dele, que vem assim, manual de instrução, que é a garantia dele. Nota fiscal do teu vendedor, entendeu? E o produto original, entendeu? Ele vem assim, ó. Vem lá. Esse produto ele vem assim, ó. Lembrando que essa é a entrada nova padrão aqui, o USB-C. Então, ó. A garantia funciona assim, ó. Você tem que estar em mão, cabo, carregador, garantia, nota fiscal e embalagem. Se você perder qualquer um desses itens, você perde a garantia da Motorola. Lembrando que a garantia da Motorola só vai ter a garantia do próprio produto. Caso contrário, você perda qualquer um desses, você também perde a garantia. Você enviou um desses aqui, perdeu o cabo, ela está com defeito, o cabo está bom. Então, você mandou um cabo ou uma fonte diferente, a Motorola vai identificar na hora. Por quê? Cada produto desse aqui tem um código de garantia da Motorola, tá bom? Então, esse código de garantia é a identificação da Motorola. Então, se você mandar outro produto, você vai ter de volta aí, porque a Motorola não vai te dar a garantia. Só dá a garantia se for do próprio produto, tá bom? Então, fica essa dica aí, se você comprar esse produto, se tiver algum defeito, alguma coisa, na hora que você for mandar para garantia, só mande o próprio. Se mandar qualquer outro diferente, vai ter de volta, porque lembrando, tem código de identificação cada um desses produtos, tá bom? Agora, vamos ver como é que ele funciona? Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Como eu falei para vocês que eu já tinha feito, ó. Já tinha feito, ó. Do V8. Então, aqui, ó, já está aqui a fonte, ó. Já está aqui, ó. Vou colocar aqui. O pessoal fala assim, pô, você faz o vídeo, mas não mostra como funciona. Vamos lá. Porque tem muita gente que, no lugar desse USB-C, não. Todos que você já comprar, eles já turbopower. Então, vai aparecer lá no seu carregador. Vou colocar um conectorzinho aqui, porque eu não tenho USB-C celular. E vamos mostrar como é que funciona. Olha lá. Carregamento turbopower. Conectado, carregamento turbopower. Então, quando você conectar, já vai lá. Esse adaptador aqui, lembrando para vocês, eu coloquei aqui, porque eu não tenho celular com essa entrada aqui, o USB-C, para estar fazendo esse pequeno vídeo aí, tá bom? Então, estou colocando aqui esse. A gente usa aqui só para fazer algum vídeo, alguma coisa. Só para a pessoa identificar como é que funciona aqui, ó. Olha lá. Turbopower. Caso contrário, você for usar esse carregador em outro celular, vamos lá. Você vai usar no Samsung. Vou mostrar para vocês como é que funciona, tá bom? No Samsung, você plugou já, não precisa de adaptador. Que é esse Samsung que eu tenho aqui em mão, é tipo C. Vamos lá. Como eu não tenho um celular aqui da entrada USB-C, só tenho de outra marca, que é a Samsung. Vou ter entrado na Motorola. Quando você comprar esse carregador aí USB, vai aparecer a função aí no seu celular. Turbopower. Tá bom? Se você colocar outro carregador aí, vou colocar ele agora no Samsung, caso você tenha um Samsung na sua casa e quer usar esse cabo, esse carregador, não tem problema. Entendeu? Ele é inteligente, ele vai carregar normalmente. Vamos ver como é que aparece no Samsung? Vamos lá. Já eu tenho um Samsung aqui, tipo C, não precisa desse adaptador. Vamos lá. Olha lá. Como é que aparece. Carregamento rápido. Então, cada celular vai apresentar de forma diferente. Por quê? Porque ele é um carregador turbo e em cada aparelho vai ter esse carregamento diferente, tá bom? Então, vou desconectar aqui. Vou conectar novamente. Vamos ver como é que vai aparecer. Vamos lá. Puxei para baixo. Onde é que está o carregamento? Vamos lá. Olha lá. Carregamento rápido, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um pequeno vídeo. Não compra errado, compra um carregador de origem, USB-C. Se você tiver dúvida, pergunte para o seu vendedor, tá bom? Totalmente original, um ano de garantia diretamente com a Motorola, sem preocupação de troca, tá bom? É isso aí. Então, as especificações dele também vêm aqui, ó, em descrição, tá bom? Totalmente garantido a compra desse produto. Acesse o link abaixo aí e temos eles aí de duas formas. USB-C e V8, tá bom? Então, temos eles aí, ó, com procedência original, entendeu? Você pode estar comprando aí e a garantia diretamente com a Motorola, que isso é o melhor que tem, né? Você comprar um produto de origem e com garantia. É isso aí, valeu!